E aí, mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quarto e lança tua proposta Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota A CIDADE NO BRASIL